Em Campina Grande, duelo alvinegro na Copa do Brasil. 13 e ABC entram em campo buscando uma vaga na segunda fase da competição. Precisando da vitória, os donos da casa partem para cima e logo aos 5 minutos abrem a contagem. Após cobrança de falta, a defesa abcdista afasta, mas a bola cai nos pés de Roberto, que manda para o fundo do gol. 13-1-0. Em desvantagem no placar e nas ações ofensivas, o ABC aproveita uma das raras chances que cria e consegue o gol de empate. Walfrido manda na área. A defesa treziana se enrola, mas Igor Rayan defende. O Alisson aproveita a sobra e finaliza. O goleiro pega, mas na segunda ele dá rebote. Na sobra, o mago não perdoa. É o gol da classificação do alvinegro Potiguar. 1-1. No primeiro lugar, a gente tinha o objetivo de classificação. Eu sei que a torcida quer desempenho, a imprensa pede desempenho, mas o cara que mais pede desempenho sou eu. E me incomoda o fato da equipe não estar tendo desempenho 90 minutos na partida inteira. Mas assim como na Copa Nordeste, quando você está num clube que nem o ABC, que é um clube que cumpre rigorosamente em dia com as suas obrigações e vem de um rebaixamento, é muito importante que a gente conseguisse a classificação para a Copa Nordeste, que a gente conseguiu, e a classificação na Copa do Brasil agora, na primeira fase, a gente conseguiu. E era o objetivo. Falei para os atletas, a gente tem que ganhar hoje o que a gente tem que classificar. Independente de jogar do bem ou mal, a gente precisava classificar e a gente conseguiu a classificação.